É isso mesmo galerinha Jolly 1 Noite 1 Primeiro Jollys Bora ter que enfrentar esse Cabeça de tijolo De bola aí que é o Jolly E a turma dele Bora ou não bora? Galera bora Evangelho Vou colocar aqui o Jollys Tá Ó isso aqui baixando No game Copetão tá chegando Eita Tô nem aí Eu sei como jogar isso aqui Hum Hum O que que tá A metalionete Ah eu não posso Um Tapete Ah ok Eu não posso usar muito Galera Galera Isso aqui nem o 3 De olhinho Oh Não 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 Ok Entendi Ai tem um bagulho de gerador Eu não curto esse negócio de gerador Só vou esperar um pouquinho aqui já que nada vai conseguir Eu só vou ver que era a ação Já são uma da manhã já Credo Será que esse bicho já tá solto Será que alguém vem nessa noite? Pera aí Tá tranquilão Por um minuto Uhum Oh não Metalionete 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 Deixa eu te fó Deixa eu te fó Não Não Olha No Sentiu Metralionete 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 Sela Metalionete Metalionete A energia da... A energia tá caindo Que medo Que medo Que chega Ai tá Isso aqui é um osso duro de ruer Bicho Segundo andar Esse aqui tá no segundo andar Eu não posso deixar ele chegar no primeiro andar Se não eles catucam o meu traseiro Isso não é legal catucar o traseiro dos outros Não 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 5% Pera Já era meu gerador Eu sou ruim de olhos 1 Eu vi Uh-oh 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 Capitão O demônio Adeus, Jolly Dane-se, Jolly Não quero Acabou? Ah! O Jolly Eita, peste Eu sou horrível em jogar de olhos Uh, porcaria Eu tô dead, galera Tô dead